E aí, Kpopers! Estamos de volta! Hoje eu vou estar gravando três vídeos aqui pro canal e hoje eu queria dizer que eu estou rápida, olha que milagre! Saiu um novo MV do grupo Lona, e aliás é outro integrante, e eu vou ver antes de vocês me pedirem. Ó, milagre isso, hein? Não, mas falando sério, galera, eu segui o canal das meninas depois do último MV porque eu gostei bastante do último, então é isso, eu vou ver esse daqui e depois eu comento, ok? Vamos lá! Um, dois, três e... go, go, go! Lona? Ok? Uou! Ok! Ok! Preciso dizer que eu prefiro mil vezes os MVs delas, mas assim, mais assim, mais como o último que eu vi. Realmente, deixar esse cabelo assim não deve ter sido fácil. Ok, ela tá dançando com o bastão numa cena super sexy com o peixe. Meu Deus! Peraí que eu tô meio passada, gente. E ela é rapper! Ok! Nossa, que bonita! Uma coisa que eu não faço neguete, se eu me ver, são super bem produzidas, né, galera? Ela tá dançando na água... Ela tá dançando em água... Meu, eu gostei muito desse bebê Ok, muitas fumaças Peixes Meu, eu adorei o rapper dela O rapper Agora ela vai ficar no escolar Na chuva Ok, momento extra sexy No final da MV Sapatos Pernas Um saco sem o peixe Rosto Só meio rosto Ok Ok, acabou Vamos lá os comentários, galera Eu tô surpresa com o MV do Lona Na real, eu tô bem surpresa com o desenvolvimento desse projeto Tô gostando bastante dos MVs que tão saindo Daqui, tipo, de uns três MVs pra cá O meu favorito ainda é aquele vermelho Daquela menina de vermelho Que eu ainda não decorei os nomes, sinto muito Eu ainda chego lá Mas esse daqui acho que foi o meu segundo favorito Gostei bastante Gostei bastante da música Gostei muito do MV Os efeitos do MV tão muito lindos A coreografia tá show de bola O fato dela dançar na água Gostei pra caramba O bastão O que mais, galera? Deixa eu pensar O cabelo dela super bem trabalhado Os figurinos muito divos Enfim É isso Tá bom? Deixem seu like Se inscrevam aí pro canal E a gente se vê daqui a pouco No próximo vídeo Beijo